Boneco, caí na besteira de assinar no casamento. Onde compra aquela caneta que apaga a tinta? Meu irmão, deixa eu te dar logo uma ideia. Não adianta. E cara, sabe o que... Ei, deixa eu te falar um negócio. Não adianta o quê? Já botaram testemunha pra isso, pra o cara não ter pão de correr. Agora já foi, acabou pra você. O que é ter uma vida de casado? Eu acho que você fez a pergunta errada, amigo. Porque não existe como ter isso aí. Ou você tem uma vida, ou você é casado. Os dois ao mesmo tempo não tem como. Porque não tem como. É por isso aí. Entendeu? O ovo nascer, precisa ir a linha nascer. E apaga a linha nascer, não precisa do ovo? Justamente. E aí? Como é que fica essa situação? Exatamente. Explica às pessoas, que todo mundo quer... Se vira, meu irmão. Dê a sua lógica aí das suas mãos. Hoje é sábado. O Carla tomou banho ou nem viu água ainda? Olha a roupa. Olha que roupa ela tava de manhã. Mesma roupa. De novo. Mas rapaz... Quem vai acreditar nisso? Eu tomei banho sim. Quem vai acreditar nisso? Essa é pra Carla. Diga três coisas boas no casamento. O tempo tá passando. Porra, três coisas é muito... O tempo tá acabando. Você não é a defensora. Então não falou nenhuma. Boneco, é certo que quem tem dois tem um? Exato. E quem tem um não tem nenhum. E quem tem três tem dois. Que às vezes tem só um. Tá falando de empregos. Quem tem dois empregos tem um. Porque pode perder um e fica um. Eu que tô falando que... Fui na casa do Tinga. Tinga não estava lá. Tinga Tano ou não Tano é a mesma coisa de Tinga Tá? Olha ele. Tá de baixo. Não, mas a mulher de Tinga Tano é a mesma coisa de Tinga Teno. Tinga Teno, Tinga Tano. Querido boneco, um amigo meu vai casar semana que vem. O que eu falo pra motivar ele? Mas manda ele me seguir, né? Manda ele me seguir. Porque aí... Uma semana dá pra ele entender... A motivação que ele precisa, ele vai ter. Carla, sabemos que o mestre exagera. Você não toma banho porque é ecologicamente correta. É, essa pessoa aí que não gosta de tomar banho. Agora eu tomo banho sempre. Sempre o quê? Sempre dia de sábado. Não tô... Casei há uma semana e estou muito feliz. Parabéns. Parabéns. Vamos ver se dura com nada um mês. Eu tô falando no casamento. Tá feliz no casamento? Essa felicidade toda que ele me mandou no empolgamento. Eu tô te falando. Quebrei o iPhone da minha tia e falei que foi meu primo de dois anos. Eu não julgo porque se fosse comigo... Já pensou se ela me segue, hein, Gui Costa? Já pensou? Como para com essa coisa? Pelo amor de Deus, eu não... Oxa, 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 oxa... Mestre do saber, minha namorada está falando em casamento. O que devo fazer? Corta logo o assunto. Muda logo de prosa. Bota logo para outra conversa. Se ele quiser casar, caiu. Se ele quiser, se ele não estava me perguntando o que ele deve fazer. Tu sabe... Vai dar erro. Mestre boneco, me casei há pouco menos que um mês. E a coisa já está complicada. O que eu faço? Agora se vire, meu irmão. Tenho certeza que você já me seguia. Tem que saber... Você foi casar por quê? Caiu. A solução... Pelo qual motivo? Eu vou falar. Guru dos gurus, líder maior. Minha sogra já me deu dois perfumes. Eu estou para me casar. E aí? É golpe. A minha sogra também puxava meu saco do jeito. Depois, meu filho, nem um cafezinho eu não acho mais raro. Nem cafezinho. Já dormi sem tomar banho igual Carla. Quem falou? Está bonito o exemplo que tu está dando para as pessoas. É isso que tu quer ser lembrada aqui? É isso? Pois é, imunda. Gente, não se espelha nela não. Ela sabe que eu vou fazer tudo errado. Mestre boneco, minha mulher reclamava que eu trabalhava muito. Eu saia e ela achou ruim. O que eu faço? Lógico. Óbvio. O cara tem que ser vagabundo. O cara tem que ser vagabundo. A mulher não estava reclamando? Fez o que pediu. E por que está reclamando de novo? Boneco, casamento seria viver numa guerra ou num inferno? Ah, vai maria. Não tem nada de nenhum lado, nenhum positivo aí. É, tem dia que o cara está aí no meio. É tiro para um lado, fogo para o outro. No nosso não tem isso, não. É só fogo mesmo aqui. Minha sogra vive falando para mim que devo casar com a filha dela. É cilada? É lógico. A sua sogra vai puxar seu saco a vida inteira até você tirar a filha dela de casa. Tirou, acabou. Não tem café, não tem mais nada. Me dá motivo para ficar casado. Me dá motivo, cara. Motivo para a pessoa ficar casada. Ficar casada. Você está entendendo a pergunta? Tá, responde. Responda. Minha namorada falou que se eu não parasse de te seguir ia acabar comigo. Que sossego. E pelo jeito, né? Temos mais um solteiro, né? Mais uma vitória para nosso time. Você está vendo o que você está causando na vida dos outros? Você está vendo que você só fica feliz com essas coisas? Mestre boneco, o que vale mais a pena? Casar ou pular em um vulcão? Me pô. Pelo menos que eu quero casar, né, filho? Você vai morrer? Porque assim, né? O vulcão é mais rápido a morte. O casamento... Para de ficar falando. O casamento é o quê? De pouco em pouco. Veja.